Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a verdade Não tem como eu ajudar a verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Tá esperando o que bebê? Pra mim no seu braço Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade vou dormir com você em mim Quando perceber que eu não tô e que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim com você em mim Só quero que você seja feliz com você em mim Quando der saudade vou dormir com você em mim Quando perceber que eu não tô e que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim com você em mim Com você em mim Com você em mim Portal do Amor Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro eu prende Se tá de boa o outro é a breguiça da frente Eu quis estar presente Ela sempre é ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor nu Ou a gente congela ou pega fogo Ter gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor nu Ou a gente congela ou pega fogo Ter gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Alô Bahia Alô Bahia Alô Bahia Alô Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor nu Ou a gente congela ou pega fogo Ter gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Alô Bahia Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem amor nu Ou a gente congela ou pega fogo Ter gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Alô Bahia Oi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É um siu ferément Rasga, menino É dentro de sua música, céu Você desportava rocha A mar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o teto, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o teto, vem na mosca Era pra ser só uma noite e eu acertei Tira o teto, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o teto, vem na mosca Era pra ser só uma noite e eu acertei Uma vida toda Sentia do amor, duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei a sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei a sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda Rasga, menino O parceiro China C10 André C10 A-R-S-Fest E não foi só uma vez, não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você quer Até onde você relacionava e tem a dois Meu nome na sua agenda agora é atender depois Dei comer, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que você te fala, eu vou Eu vou morrer lembrando, eu vou Você vai passar pra entender que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E você te fala, eu vou Eu vou morrer lembrando, eu vou Você vai passar pra entender que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai, volta a mim é dizer Alô meu parceiro brasileiro C10 César C10, o moral Cleo Farra Diego Estilo C10 Até onde você relacionava e tem a dois Meu nome na sua agenda agora é atender depois Dei comer, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que você te fala, eu vou Eu vou morrer lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E você te fala, eu vou Eu vou morrer lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai, volta a mim é dizer Tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomar um açaí Você tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar Com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar Como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela atendeu Eu disse alô Oi amor Terminou O que houve, filha? Me vacilou Sai da minha vida Alô Oi amor Terminou O que houve, filha? Me vacilou Vai, vai Sai da minha vida Eu tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomar um açaí Você tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar Com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar Como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela atendeu Eu disse alô Oi amor Terminou O que houve, filha? Me vacilou Sai da minha vida Alô Oi amor Terminou O que houve, filha? Me vacilou Sai da minha vida Alô Oi amor Terminou O que houve, filha? Me vacilou Sai da minha vida Alô Oi amor Terminou O que houve, filha? Me vacilou Sai da minha vida Vacilou Perdeu, bebê Alô Não tem jeito, não muda, não perdeu O que houve, filha? O que houve, filha? Me machucar Morrendo eu tenho saudade e não me liga Sabe, malandrade pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema sim O parceiro do Gival Pabrigo, pastelaria A melhor de Nossa Senhora das Duas Sucesso do meu parceiro A exalta Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade Não me liga Usado a malandrade pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema sim Vai, vacio, não vai O parceiro anda lá, o jesmaio Amiga, a barraquena Asga, a menina Repertório do bufite Andou em praiazinho Joguei Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me parte saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tornou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se a casa de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me De cedo ainda te amo É alguém que sabe que perdi Hackearam-me Hackearam-me Sucesso do meu parceiro J.I. Foi L.R. Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tornou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se a casa de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que perdi Hackearam-me Hackearam-me Se a casa de madrugada Hackearam-me Chegar algo volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que perdi Hackearam-me 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 Galera do Paraíso da Sul Estamos juntos Hackearam-me 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 Agora é caiozinho Agora é caiozinho Repertório e novo sucesso Meu parceiro é do Gordinho Hortão Tua rocha Alô, alô, mas eu te largar Cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Nenique progrediu Sucesso Rasga o menino Fica pra você desde Devido e certeza Os morais E era se você soubesse Que eu te quero E já tem tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueando Até meus amigos Já estão chipando E você não percebe Que as nossas iniciais Vão virar hashtag Alô, alô, barro Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, alô, barro Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Galera da farmácia Simônia Carajana Que a Ana Chácara Garcia Tiago Suprinete Estourado Eu quero se você soubesse Que eu te quero E já tem tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueando Até meus amigos Já estão chipando E você não percebe Que as nossas iniciais Vão virar hashtag Alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Meu parceiro é Netinho, Academista, Tati, Movie Tome, Pots, Açaí, Mais Express Lucas é o Morado 18 do Forte Rasgue a menina Repertório novo do Brasil Sucesso no meu parceiro Zé Vaqueiro Alô, chá de cana própria O melhor do Brasil Pague os anos saques Rasga Paga, filho Sei que você Não ama mais ninguém Eu não quero mais Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço deitar mais uma vez Faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Meu parceiro Eduardo Santana, divulgações, Ravel Cedês, Mayone Cedês, Júlio Magnata, Janinho Cedês, meu cedês.com Alex Cedês Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Central do Camarote, Tops do Rocha, Batata, Cedês, Top Paredões Jornal da Lode, Cleitão, Cedês, Pagadão, Júlio Ninho, MP3 Rasga, menino Portão do Arrocha Meu parceiro Murilo Soares, estourado de São Paulo e abriu tão de volta Rasga, menino Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei casa e chauval pro bebê Eu sonhei tanto em ter, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sobe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cagudo Eu vou formar esse seu coração de pedra Nem que eu venha a tono Se eu virar manguaça Eu vou quebrar esse seu coração de cheiro e tomar com cachaça Se eu virar cagudo Eu vou formar esse seu coração de pedra Nem que eu venha a tono Se eu virar manguaça Eu vou quebrar esse seu coração de cheiro e tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Galera da farmácia, Simone Galera da Suprinete A carajé da Tiana Chácara HC Açaí mais espesso Açaí do caiozinho Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei casa e chauval pro bebê Eu sonhei tanto em ter, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cagudo Eu vou formar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cagudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou quebrar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada E só para em casa não dormindo Na verdade eu sou um cara que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível atalque falível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível atalque falível Gegé é o paredão, Marcia é o paredão, Celta é o paredão Celta, Gegê, paredão playboy, Celta criticado Paredinha, Gantei, Celta da Baneira Equipadora, David e Sou Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada E só para em casa não dormindo Na verdade eu sou um cara que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível atalque falível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível atalque falível Equipadora, Neton, Som, Paredão, J.G. Gato a Jato, Paredão, Salve e Jorge Estourado, Som, Jô As galinhas e caras e ferrais Sucesso do meu parceiro Camaraú Eu não preciso ser vidente pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê vem me buscar Um amante descer o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo Eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me mostrar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, eu deixo risar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, eu deixo, eu me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Em nome de Maurício, quebrou o Brasil Repertório novo do Caiozinho Ferraz Lama no almoço, o nome dele é Magno Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papo de trouxa outra vez Assim não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém tá ali, só liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai Fala não Um dia um mil pra mulher, supera Um dia um mil pra mulher, supera Um hel CCD, sérgio fulia, reflexo da mídia Alô, Geovane, gramações O Moral, ml divulgações Alô, Everton, sol Um pra vocês isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar, ninguém tá lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher, supera De homem pra mulher, supera Supera Atualizou de novo, Caiozinho Um abraço especial para os meus fãs, clube espelho Você falou que eu nem amava, amava nada Só me quis pra fazer orar com a minha cara Não vou ser mais um troféu na sua estante Se não serve pra ex, pra atual nem pra amante Foi desnecessário na minha vida Você foi na verdade a maior mentira Não é nem um porcento do que eu mereço Se alguém me perguntar de você Nem conheço Nem conheço Meu parceiro, monteiro, paredão, hipercel Céu tá criticado Céu tá na banana Por que eu não sei Só tô com a caiozinho E você falou que eu nem amava, amava nada Só me quis pra fazer orar com a minha cara Não vou ser mais um troféu na sua estante Se não serve pra ex, nem pra atual nem pra amante Foi desnecessário na minha vida Você foi na verdade a maior mentira Não é nem um porcento do que eu mereço Se alguém me perguntar de você Nem conheço Não foi desnecessário na minha vida Você foi na verdade a maior mentira Não é nem um porcento do que eu mereço Se alguém me perguntar de você Nem conheço Mais um repertório novo que é assim É pra tocar no paredão Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, ô, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, eu sozinho e você só Por que a gente não se amar no outro e dá um nó É se você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes que desistir, amor, e dá o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes que desistir, amor, e dá o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, eu sozinho e você só Por que a gente não se amar no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes que desistir, amor, e dá o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes que desistir, amor, e dá o meu por favor Antes que desistir, amor, e dá o meu por favor Prefiro ser um danoninho Que antes que desistir, amor, e dá o meu por favor É pra tocar no paredão, mais uma do Maurício que produziu Aos gabinete Pensou que eu era aquele besta do tempo da escola Achou que ia me usar e me joga fora Se ajoelhar Se ajoelhou, vai ter que rezar Pensou que eu ia te dispensar Achou que eu era aquele biscoitinho Mas eu prefiro ser um danoninho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Eu prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Se ajoelhou, vai ter que rezar Pensou que eu ia te dispensar Achou que eu era aquele biscoitinho Mas eu prefiro ser um danoninho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Prefiro ser um danoninho Que antes de jogar você me chupa todinho Me chupa todinho, prefiro ser danoninho, você me chupa todinho, ai bebê Pros casais apaixonados, agora eu caio assim, ai bebê Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, você anda muito ausente Eu já tô ficando louco, peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, pra matar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora, chega aí meia hora, pra acabar com esse clima Você vai ver o quanto eu tô falando sério A áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, você anda muito ausente Eu já tô ficando louco, peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, pra matar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora, chega aí meia hora, pra acabar com esse clima Você vai ver o quanto eu tô falando sério A áudio enviado com sucesso Meu amigo é da sua música, gera o recorde se pica pra o CD Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só é ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo O que você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando de fato o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro, brigando com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro, brigando com a cara dela Libera ela Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só é ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro, brigando com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do casório do cachorro, brigando com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela